e vamos começar o nosso tour para Disney é um trem especial que não tem como você errar ou ter incerteza de que ele está indo para Disney o trem é sensacional todo decorado as janelas tem várias estátuas assim que ele para dá tempo de você ver as coisas mais de perto rapidinho antes que ele saia porque o trem vai e volta com a certa frequência então não tem problema nenhum você caso perca o seu trem para você ir porque ele vai e volta com a certa frequência chegando na Disney propriamente dita você vai encontrar né aquela aquele pátio aquela abertura incrível e você só vai aproveitando né naturalmente vai estar cheio independente do dia mas tem um detalhe super mais importante que eu vou explicar para vocês lá na frente sobre a questão do ticket que não é apenas você comprar um ticket no site ou em qualquer outra plataforma você vai ter que fazer algo a mais depois que você compra o ticket a Disney abre às 10 horas da manhã e não se preocupe que independente da hora que você chegar vai ter fila assim então só esperar o momento que o parque abrir porque essa fila não demora tanto aí você vai conseguir entrar e certificar o seu ticket lá espere só um pouco que essa fila vai mudar né logo de cara que você passa dessa fila que não demora tanto tem esse tremzinho que fica passando por cima e aqueles momentos mágicos que envolve a Disney né vários personagens espalhados no começo você encontra várias lojinhas várias souvenirs então você só vai aproveitando mais fica de aviso que não perca muito tempo logo nesse começo porque senão você vai ter mais tempo de fila dos brinquedos né mas eu sei que você não resiste uma lojinha e vai ter tudo de lindo lá e logo no começo vai ter vários suvenis várias coisas interessantes para você fazer foto para você fazer vídeo no entanto não demore tanto porque senão os brinquedos vão ficar cheios e você vai acabar ficando muito tempo na fila e você com certeza vai ter tempo de passar em todas essas lojinhas com mais calma e com mais paciência logo no começo a gente encontrou o pato Donald que tava lá fazendo aquela parada para foto né então se você quiser se parar para tirar uma foto faz uma fila e fica lá esperando para tirar uma foto com o personagem e hoje nosso rolê vai ser na Disney de Hong Kong então fique aqui vamos conferir Olá gente eu sou Adriana do canal Vivendo na Europa e hoje nós estamos na Disney de Hong Kong que foi um dos roteiros do rolê para a gente fazer por aqui é a Disney né então a gente acabou de chegar abre às 10 da manhã e fecha às 9 da noite né então a gente já parou aqui nessa lojinha para fazer essas comprinhas aqui do negocinho de cabelo esse negocinho aqui que eu nunca tinha visto eu vi uma mulher fiquei aperreada atrás esse aqui foi uns 20 euros esse aqui foi uns 15 euros é caro eu sei que é caro porque é dinheiro então tudo que for dinheiro bota o preço lá para cima mas até a nota é bonitinho ó compro esse negócio aqui ó até a nota desenhada porque eles querem né querem colocar as coisas mais bonitinho possível né mas a gente chegou aqui na Disney então assim meu cheio né hoje é o que quarta-feira mas uma informação super importante que você deve saber é que quando você compra o ticket e a gente comprou no ticket do Keylook ou Clu que eu já falei para vocês em outro tour que a gente já fez é que você assim que você comprou seu ticket você tem que fazer o agendamento Adriana mas o ticket já no agendamento eu também achava que seria mas quando você compra o ticket eles enviam um e-mail dizendo faça seu agendamento então você compra o ticket e assim que você comprar o seu ticket você tem que fazer o agendamento para o dia é não sei porque é assim porque se você não fizer esse agendamento você não consegue entrar né eu sei que tinham várias pessoas voltando ali eu acho que era por conta disso porque eu não tinha feito agendamento porque deve ter uma quantidade limite de pessoas por dia não sei como é que funciona isso mas enfim lembre de fazer o seu agendamento super importante então o trem é bem lindo bem bonitinho todo decorado zinho né os negócios de segurar em cima com as estatuazinha dentro como eu mostrei aqui aqui para vocês né então foi super rápido chegar aqui a gente tava planejado chegar umas 12 horas porque fecha nova eu digo que a gente vai ficar lá esse tempo todo não né mas aí a gente acabou chegando mais rápido do que deveria né a gente não explorou tanto ainda mas eu vou tentar mostrar para vocês o máximo de coisas que eu consegui né as lojinhas são lindas tudo então vou tentar brincar com as coisas aqui o máximo que eu puder para depois entrar na lojinha para não perder tanto tempo assim né ver o que tem para fazer aqui de margem lindo interessante mas é Disney nem Disney a gente gosta então a gente vai explorar esse lugarzinho aqui lindo mágico né sensacional e eu vou mostrando para vocês tudo que eu puder os brinquedos também tem um trem passando por ali aqui a entrada ainda né a gente nem andou ainda nem explorou né e parou aqui nesse lugar aqui tem o pato doido só que ele saiu mas eu filmei também um pouquinho e aqui aqui é a lojinha onde vende essas coisas aqui né ó para aqui minha gente a pessoa vai se embora não tem como não a mala de 10 kg que lute porque tá difícil viu tá difícil mas aí vamos ver o que a gente tem para fazer eu sei que tem várias coisas interessantes para fazer por aqui porque eu já tinha pesquisado algumas coisinhas diferentes né então como é a Disney de Hong Kong então tá valendo para a gente ir e tentar pegar o que mais tem de interessante né o tempo tá meio feio fechadão mas vamos lá né pelo menos não tá aquele calorzão miserável então vamos lá conferir esse rolê aqui e aí 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 E como estou da Disney, tem um castelinho, mas acho ele menorzinho do que o da Disney de Paris. Lá na França tem a Disney também, né? A Euro Disney, mas eu só que isso aqui é menorzinho, né? E aqui vem as partes dos brinquedinhos, olha a menininha, um monte de menininha, vindo em princesa, meu Deus, tirar foto. Aqui é a parte dos brinquedos. Aqui é o brinquedinho do homem, formiga e a vespa. Aí tem ali, 15 minutinhos aqui, 15 minutinhos, aí espera. Mas você tem que baixar esse app daqui, aí você vê os minutinhos aqui, onde estão os brinquedinhos, não sei se dá para ver aí. Aqui, 20 minutos, 35, 25. Aí você olha também todas as coisas do que tem no parque, por esse appzinho aqui, a localização. Deixa eu codiar aqui. Ó. Toda a localização do ambiente tem as coisas, tem legenda em tudo. Então você só vai indo aqui, então isso ajuda você saber qual o brinquedo que não vai gastar tanto tempo. Tem um lugar ali para você entrar mais rápido, só que você tem que pagar por ele, né? Assim como todos os outros parques da Disney. Só que é mais caro, né? Então a gente espera mesmo. Mas está uma filinha aqui, fazendo que é 15 minutinhos, então a gente vai esperar aqui. Tem um dia todo, então está de boa. Então vamos ver como é esse brinquedo lá dentro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. 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 Aiu. Aiu. E com tudo? O dia fica durto da vez Ah, você tem que eu? Olha Aqui os bichinhos de Botal O Pooh O que eu comprei Tem outro aqui, olha Olha esse vestido, que lindo Perfeito Quanto, hein? R$279 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 Tá lindo o Stiti A caneca do Stiti, que coisa linda Meu Deus R$139 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 R$139, olha Que linda Pesada, né? Essa caneca Essa é o que, hein? É uma luz Ó Que cool E os docinhos aqui, olha Tchau R$137 R$109 R$4 R$139 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 A CIDADE NO BRASIL Então, tem essa parte daqui É uma parte mais aberta Você pega aqui esse barquinho E vai dar uma voltinha aqui Acho que está bem cheio Não sei se pode subir Deve poder subir naquela casa cheia de gente Pode ali, tem um monte de gente Vamos ver se a gente consegue fazer esse rolê Porque está cheio aqui Vamos ver quantos minutos é Pega nesse parquinho aqui Só para atravessar o rio Vai para a casa do Tazã É do outro lado Poderia ter uma ponta? Poderia Mas... E esse outro aqui é para dar uma volta Aqui do lado Mas agora a gente vai para o Tazã Vamos subir ali Tchau, tchau Obrigado. Tem um caminhãozinho Alguém quer entrar aqui Mas tem a linha para entrar Vou subir Casa do Itaja Casa do Itaja Que bagunça Essa é a casa do Tadã Então não foi difícil não subir Na aeródromia foi mais difícil Aqui as historinhas contando aqui Quando a Aqui a casa Olha que lindo Que fofo Aqui Eu boto na linha Aqui tem um espaço aberto Achei bem cool Aqui tem mais uma porta Aqui tem mais uma porta Eita Está desenhando ali Olha o desenho se formando ali É a Jane Eu achei bom Bem bonitinho Bem arrumadinho Olha ele gritando Chegando em casa Muito bem feitinho Achei que saia de verdade Saia de verdade Não parece Mas as folhas parecem tão não Vai Sobe ali atrás Toda uma história Aqui a montanha russa A gente vai ver ali A gente vai ver se consegue Isso aqui eu não sei se eu vou conseguir filmar Porque ficando os peitos A câmera Eu tenho medo da pobre voar Aqui ó Ó Se tiver loop Dá pra fazer Acho que não tem não Tem loop não Thiago Não tem loop não É só uma dadazinha Eu acho que vou conseguir Botar a câmera aqui nos peitos E dar uma filmadinha Mas eu vou se perguntando Sali do barquinho do Tazã Vem pra cá E tem um barquinho que dá uma volta aqui Que é um laguinho aqui ó Vou ver se eu consigo filmar Da montanha russa Se eu estou medo daquela lá Fica presa aqui No sensor Aí eu estou medo da fazer Mas vamos ver aqui Mas é impressionante uma coisa A galera não sai do celular Aqui não está nem tanto Mas eu vou mostrar pra vocês É muito bizarro A galera anda com a cabeça pra baixo Não anda vendo as coisas não Eita filão Trinta minutinhos Vou ver Vou decidir se eu vou colocar a câmera aqui Ou não Aqui Essa foi quando eu montei a russa ali A galera passando aqui E ela é bonzinha aqui só Mas aquele anterior Não sei como é que ficou esse vídeo Que a gente filmou Assim lá da É Da Marvel Eu acho que foi Piauzinho Assim piauzinho No sentido de melhorzinho Mas eu nem filmei Porque eu fiquei Sei lá Com medo de Boar o negócio aqui Mas talvez a gente volta Aí eu filmo pra vocês Mas foi bem interessante Foi bem legalzinho E aqui é outra região né Tem essa montanha russa aqui Nem demorou tanto E agora a gente vai Pra outras coisas Olha a montanha Passou ali ó Com tudo Então vamos ver o que tem mais aqui Pra ver Olha o que similar Eu gostava Eu só pedi O que você está Com o nosso Rasse Bom B um Bom Bom Partido Bom 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL